O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aderiu à campanha nacional de conscientização sobre o suicídio, chamada Setembro Amarelo. Durante todo o mês, o tribunal disponibilizará material institucional sobre o assunto em todos os seus canais de comunicação. Serão promovidas atividades relacionadas ao tema, informando e mobilizando sobre a importância da valorização da vida. De acordo com dados do CVV, o Centro de Valorização da Vida, o Brasil é o oitavo país no mundo em número absoluto de casos de suicídio. Estima-se que no país, uma pessoa tira a própria vida a cada 45 minutos, o que equivale a 32 brasileiros mortos por dia e 800 mil por ano. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam, entretanto, que 90% dessas ocorrências poderiam ser evitadas, com diagnóstico e tratamento adequados. O engajamento público sobre o assunto cresceu no país a partir da criação do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. Desde então, a ação vem ganhando força e hoje tem destaque em todo o Brasil. Com a campanha Setembro Amarelo, a expectativa é ampliar os debates sobre o tema. Mais informações podem ser obtidas no site www.setembroamarelo.org.br